Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vocês querem saber como que eu pintei meu cabelo hoje, tá? Eu quis trazer esse vídeo pra vocês, vão ser dois vídeos que eu vou gravar, um pra pôr hoje que é segunda-feira que eu vou pôr esse aqui, tá? Que eu pintando o cabelo e o outro eu vou pôr na quinta-feira da Nato Cor, eu usei essa tintura da Nato Cor, o azul de metilênio, eu usei esse azul de metilênio também pra deixar mais pretinho e um olhinho de argã da Inoar, tá? Essa é a hidratação que chama Apola de Chantilin, que vai mega hidratar, que vai deixar meu cabelo liso, pelo menos é isso que promete aquela formulazinha de Chantilin, tá? Eu mostro pra vocês no próximo vídeo como vai ficar. Meu cabelo não está com progressiva, eu tô mantendo meu cabelo só com o Botox da Ienza. Ó, esse é o resultado mais ou menos, eu vou mostrar já já como que ficou o resultado desse preto aqui, ok? Tá um calor horroroso aqui e vamos pro passo a passo, daqui a pouco eu volto pra falar mais sobre o meu cabelo. Então, amores, eu já desembarrassei todo o meu cabelo, ele está assim, parece molhado, mas isso é óleo de coco. Eu passei hidratante em toda a parte do rosto, nos braços, com pó compacto, depois passei em tudo pra tinta não ficar mais fácil de tirar depois, porque isso faz uma meleca horrível. Eu usei duas embalagens de Natucor, tá? Eu prefiro falar tonalizante, porque tintura contém água oxigenada, entre outras coisas. Como a Natucor não contém chumbo, água oxigenada, nem amônia, então é tonalizante, né? Eu já vi muitas meninas usando esse tonalizante da Natucor, que dá super certo, viu? Eu vou usar luvas, tá? Essas luvas minhas são melhores, coloque direitinho. A minha cor é uva preta, tá? Pode ser o preto que vocês quiserem. Você vê aqui, ó, ela não contém água oxigenada, amônia, nem chumbo. Então é perfeita pra não detonar o cabelo, né? Separe o cabelo em quatro partes. Como vocês já sabem, é só separar o cabelo direitinho. Que nem eu falei, meu cabelo tá com óleo de coco, por isso que tá úmido, tá? Para cada vidrinho desse, são três de água, né? Que vem um pozinho dentro, é só diluir com três de água, tá? E também eu tô usando um óleo de argã da Inoar, vocês podem usar o óleo de argã que vocês quiserem, pra proteger bem os fios, tá? E hidratar. Esse sachê vem junto com a tinta, né? Com o pozinho. É só mexer. Ah, vou colocar agora o azul de metilênio, né? Vou colocar três tampinhas dela, que é a primeira vez que eu tô usando. Não quero abusar, né? E é só passar, mexa por mexa, tá? Vai passando direitinho. Eu uso o pincel e o pente, tá? Eu não vou mostrar todos os detalhes, porque vocês já sabem como é que faz uma tintura, ok, meninas? Então, olha a minha situação, gente. Eu deixei essa parte só pra vocês verem. Eu pintei o banheiro todo. Então, amores, como vocês viram aí no passo a passo, eu queria um cabelo bem pretinho, um preto mais pra azulado. Só que quando você compra uma tinta preto azulado, você não consegue um efeito legal. Foi a Adriana que me deu essa dica. Eu vou deixar o Instagram dela passando aqui, ó, de deixar o cabelo bem pretinho, tá? De colocar o azul de metilênio, né? Na formulazinha. Eu, de primeiro, coloquei só três tampinhas, porque eu fiquei com muito medo, assim, sabe? O azul de metilênio, você compra na farmácia. Eu paguei cinco reais, tá? Acho que todas as farmácias, mais ou menos, é o mesmo preço. Vocês compram. Deixem ele aberto pelo menos 24 horas pra sair o álcool, pra evaporar o álcool. Senão o cabelo vai ficar muito ressecado. O meu ficou só um pouquinho ressecado. Eu comprei o meu azul de metilênio, tem uma semana. Ele ficou uns cinco dias, mais ou menos, aberto. Evaporou todo o álcool, porque eu não quero álcool no meu cabelo pra ressecar, tá? Então, façam isso. Se vocês forem usar, deixe o azul de metilênio aberto para o cabelo tá bem grande. Eu vou trazer um vídeo também mostrando a vitamina que eu tô tomando, pra ajudar ele crescer mais rápido, ok? Essa é a softbox que meu marido fez pra mim. Ele vai fazer outra essa semana. Olha que bom, gente. Eu tô conseguindo gravar quase de noite já. Ó, ó o efeito do cabelo. Eu vou mostrar pra vocês com a luz perto, tá? Porque eu não tenho sol. E eu vou mostrar pra vocês com a luz, pra vocês verem. Ainda não ficou aquela azul de metilênio forte, porque eu coloquei só três tampinhas. Como é a primeira vez, eu posso usar de quinze em quinze. Ela é azul, mas olha o brilho que deu meu cabelo, ó. Olha, gente. Tá? Mostrando pra vocês aqui, ó. Olha o tamanho que tá meu cabelo. Ó. Ó. Tá? Vamos lá. Então, amores, antes de passar a ampola de chantilly no cabelo que vai ficar incrível, vocês vão amar. Não perca esse vídeo da ampola de chantilly que vai ir na quinta-feira, que eu vou liberar na quinta-feira. Antes disso, eu pensei em pintar o cabelo, que eu já ia pintar mesmo, com tonalizante, de preferência o mais natural que tivesse. Nesse calor, não tem como manter um cabelo bonito, vocês concordam comigo? Não tem, gente. É um calor horroroso. Cabelo da gente, a gente arruma pra gravar um vídeo, começa a suar. Eu tô há horas, horas, gente, gravando esse vídeo, sabe? Parando, ligando o ventilador o tempo todo, ó. O ventilador tá aqui perto de mim, ó. Ó. Porque toda hora eu paro. Toda hora eu tenho que parar pra ligar o ventilador, pra parar de sentir calor. Gente, tá um calor inferno, ó. Não vejo a hora que passa esse calor. Como que vocês se viram com esse calor aí, meninas? Porque aqui, nossa, tá muito, muito quente, sabe? E nem tá sol, tá? Já escurecendo e tem esse calor horroroso. Aí pra gravar vídeo tem que ser assim, né? Embaixo do ventilador. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo pra ajudar no crescimento do meu canal. Eu agradeço a todos por estarem comigo, ok? E também não esqueça de se inscrever aqui embaixo, tá? Se inscreva no meu canal. Quem ainda não é inscrito, não faz parte da minha família, pode se inscrever, que eu vou conversar com Deus. Só me perguntar que eu respondo. Beijo, amores. Fica com Deus.